Quem é você? Quem é você? Quem é você que julga, que tanto incrimina Quando vê os pobre louco, paga uma simpatia Faz muita promessa, sempre deixa a brecha O Zé Prequete, não sabe ter uma conversa Só pense em si próprio, é muito egoísta O ser humano desse tipo não tem amor à vida O matador, conquistador, quem tem ódio cresce o amor Muitos ainda não descobriram seu valor Mas é foda, aqueles que são curiosos Também tem aqueles que são zóio gordo Sempre tá de olho no que é dos outros Não é regra, não é jogo, amanhã vem em dobro Vai reclamar se o leme é respeitar Seja aqui ou ali, em qualquer lugar que vá Os fardado, cuzão, tá louco pra matar Os abutre, carniceiro, tá pronto pra ferrar O preguiçoso tá sentado Vendo a hora passar, difícil é te entender Te ofereço a mão com maior prazer Cê nunca compreende, tá sempre acelerado Não sabe entender que as coisas passo a passo Mas você que sofre, sofre calado Quem não mandou dá amor pra quem tava do lado Sentimento incontrolado, coração acelerado Cê chora quando vê o porta-retrato Aprendi que nessa vida o sentimento tem que ser demonstrado Até quando o ser humano vai esconder o sentimento Sua amor vem de tete Quem é você? Quem é você? Quem é você?